Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês como eu fiz essas unhas decoradas de oncinha e de zebrinha. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, vou começar então utilizando esse esmalte da Safira, o número 12, tinta de tecido na cor preta e esse pincel 001 para decoração em unhas. Então eu começo passando uma camada de base em todas as minhas unhas, lembrando que eu já tinha feito as unhas, tá? E eu estou utilizando aquela base da Colorama, uma base incolor, que eu sempre utilizo nos meus vídeos, tá bom? E aí eu espero secar um pouquinho e começo a passar o esmalte da Safira. E a cor dele, gente, é um transparente, só que ele tem um brilho assim azul, você consegue perceber lá no pincelzinho, quando eu estou passando, ó, ele dá um reflexo meio azul. Acho que vai ficar bem bonito, vai super combinar com a decoração que eu vou fazer. E aí eu resolvi passar duas camadas para selar bem a cor, tá? E eu passo mais uma camada e aí eu vou esperar secar um pouco, antes de começar a fazer o desenho, tá bom? Ela vai ficar assim. Aí depois de secar um pouco, eu começo a fazer um desenho. Eu vou fazer então primeiro a oncinha. Pra fazer a oncinha, eu vou fazendo esses Czinhos, ou esse símbolo de parênteses, um do lado do outro, ó. Um assim próximo do outro, né? Imitando a oncinha mesmo. Perceba que eu não faço necessariamente uma do lado da outra, eu vou fazendo assim espalhado na minha unha, tá? Gente, não se preocupa se quando você for fazer, ficar um pouco torto, não tem problema. Uma decoração, fazendo com o pincel, é assim mesmo, tá? É só treino. Então tem que treinar um pouquinho. E aí depois eu vou fazendo esses pinguinhos pra dar a impressão de ser uma coisa assim mais natural. Olha como fica bonito, gente. Agora pra zebrinha, eu vou fazendo esses tracinhos. Eu posso fazer um tracinho emendado no outro, ou separado. É muito fácil, gente. É só pegar um pouquinho de tinta no pincel e ir passando, como se fosse fazendo os risquinhos mesmo, imitando os risquinhos que tem na zebra. Ó, eu vou fazendo então. É bem rapidinho, esse eu acho até mais fácil do que a oncinha, tá? Olha como fica bonito. E aí depois que eu terminar os dois desenhos, eu vou esperar secar bem, mas tem que esperar secar bem mesmo, gente. Senão vai borrar o desenho. E passo uma camada de extra brilho. Eu passo em todas as minhas unhas, tá bom? E esse foi o resultado final. Eu achei que ficou bem bonito. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!